Você me pediu? Aqui? Você pede? Não, aqui você manda. Quantas amigas falaram, André, eu quero um tratamento para cabelo afro natural. Eu não gosto de alisar cabelo, eu gosto do meu cabelo como ele é bem tratado. E eu concordo. Olha, não tem cabelo ruim. Todo cabelo tem só beleza. E quanto mais natural, mais bonito ele fica. Principalmente um cabelo bem tratado. Se você tem cabelo afro, cuida desse cabelo, assume seu cabelo. Tá? Olha, você tem que ter tanto orgulho da sua raça. Essa raça maravilhosa, linda, que tem um sorriso fantástico. Ainda tem um gingado que nem um branco tem. Olha, nosso Brasil, 70% ou 72%, me parece, é de negros. Então, nós somos todos um pouco negros. Eu vou ensinar esse creme para vocês que ele é maravilhoso. Você vai ter um cabelo super hidratado, lindo, com brilho e ainda gastando muito pouco. Eu tenho aqui um quilo de creme de leite. Leite é um creme de proteína de leite junto com colágeno. Isso aqui é muito legal para cabelo afro. Então, eu vou colocar aqui, ó, um quilo. Imagina o que vai dar isso aqui para você usar. E o que tem de pessoas em salão que fica usando nossos cremes. Eu fico muito feliz com isso, né? Porque dá muito bom resultado. Porque sempre a gente faz uma combinação. E tudo isso, gente, é estudado, testado, antes, tá? Então, sempre que for comprar produto também, procura produto que tenha farmacêutico responsável. Tem químico responsável. Não vai passando no seu cabelo qualquer produto não, viu? É muito perigoso. Olha, então, um quilo, entendeu? Um quilo de creme de proteína de leite com colágeno. Tá aqui. Eu vou usar, para dar brilho, gente, mel é maravilhoso. Quatro colheres de sopa bem generosa de mel. Olha, quatro colheres bem generosa de mel. Vai aqui. Óleos essenciais. Óleo de mamona, 30 ml. Ele é grosso, ó. Demora até um pouco para sair. Às vezes, precisa apertar aqui, ó. Bem mesmo para sair, ó. É um óleo que tem uma textura bem firme mesmo, ó. Mas foi tudo, ó. Aproveitar bem mesmo aí na sua casa. Desperdício não. Isso que é maravilhoso. Óleo de amêndoa doce. Óleo essencial. Aqui é da farmácia. Ele não é um óleo essencial. Então, esse aqui é melhor. Ele é mais concentrado. Óleo de cravo. O óleo de cravo, ele dá brilho no cabelo. Ainda fortalece os fios. 30 ml. Ó. Isso aqui é fabuloso. É fantástico para os seus cabelos. Deixa eu tirar aqui, ó. Aproveitar bem. Porque desperdiçar produto não dá, né? Ó. Deixa eu tirar aqui. Ó. Eu vou usar isso aqui. Na sua casa, você pode mexer com o que você quiser. Isso aqui é bem mais fácil, olha. A gente usa para bolo, né? Então, geralmente as pessoas têm. Gente, você não sabe o cheiro desse preparo aqui. Ó. É um poderoso hidratante dos fios. Esse aqui é próprio mesmo para cabelo afro, viu, gente? Olha que textura desse creme, gente, que fica, ó. Você volta para o pote novamente. Como você vai usar isso aqui? Depende muito do tamanho do seu cabelo. Você pega uma quantidade suficiente. Molha seu cabelo antes. Passa esse creme. Faz massagem. Deixa agir pelo menos 10 minutinhos. Se quiser colocar uma touca térmica, tudo bem. Se você não tiver, quiser ficar no sol, também pode. Ou se não, colocar uma toalha quente depois nos cabelos. Tá? Você põe uma água para ferver. Enfia a toalha naquela água bem quente. Torce e põe em cima dos cabelos. Por quê? Porque o óleo vai penetrar mais nos seus cabelos. Ai, tá muito frio para fazer isso. Gente, não tá não, sabe? Aí você passou isso aqui, deixou agir durante 10 minutos. Você deve fazer isso duas vezes por semana. Eu queria te indicar para você usar junto o shampoo de mamona. Você lava seus cabelos com shampoo de mamona. Depois você vai usar um condicionador também de mamona. Faça isso. Faça isso. E seus amigos, suas amigas vão ver a diferença muito grande. Se tem alguma dúvida, quer ligar para a gente? Quer comprar esses produtos de qualquer lugar do Brasil? Você pode mandar uma mensagem e receber aí na sua casa. Se você tiver dificuldade de encontrar aí, entre em contato com a gente. Liga 011-2950-2304. 011-2950-2304. Se preferir mandar uma mensagem, manda para 011-99162-9753. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Se já se inscreveu no meu canal no YouTube, ainda não? Vai lá, se inscreva. Canal André Rezende. Um abraço a todos e até a próxima dica. Um beijo.